Eu quero ser Jesus amado Como um vaso nas mãos do oleiro Rompe minha vida, faz-me de novo Eu quero ser, eu quero ser Um vaso novo Oi família, estamos juntos mais uma vez aqui na TV Evangelizar. Eu sou Rodrigo Ferreira, este é o programa Família em Casa E na sua companhia, hoje vamos falar do Divino Oleiro Jesus é o Divino Oleiro Que transforma todas as coisas Por que ele tem o poder de transformar? Porque é o Senhor que criou todas as coisas O Pai é próprio dele criar O próprio do Filho é salvar E o que é próprio do Espírito Santo é santificar Deus, tenho certeza Hoje quer tocar o nosso coração Para nos transformar O Pai que cria também nos recria O Filho que nos salva também nos santifica Pela graça do Espírito Santo Ser um vaso nas mãos do oleiro É tudo que nós precisamos para sermos transformados Quais são as realidades que hoje Dentro de você, em você, precisa ser transformado Nós não podemos nunca viver com aquela síndrome da Gabriela Eu nasci assim, vou morrer assim Eu sou assim mesmo Tem gente que chega a ponto absurdo de dizer Eu sou assim mesmo, quer, quer, não quer, não quer Eu sou assim e não vou mudar Não pode ser assim de maneira nenhuma Estamos aqui hoje para viver a experiência da transformação O capítulo 18 do livro do profeta Jeremias Deus convida Jeremias a uma experiência maravilhosa Vai à casa do oleiro Quando Jeremias chega à casa do oleiro Ele assiste o oleiro a trabalhar num vaso O oleiro está lá fazendo naquele torno Naquele vaso bonito, aquela coisa maravilhosa Torneando, colocando as suas mãos no vaso Dando a forma que ele quer Muito bacana essa ideia de Deus levar Jeremias à casa do oleiro E quando ele chega lá, ele percebe alguns detalhes maravilhosos Quando o vaso não está do jeito dele Ele começa a dar forma ao vaso E quando o vaso já está seco, duro Ele põe-se a trabalhar novamente Ele dá consistência argilosa ao vaso E começa a moldar e começa a trabalhar Olha, é muito importante que a gente consiga compreender isso Que Deus nos trata como um oleiro Ele é o divino oleiro O divino oleiro é aquele que vai construir o vaso Nosso coração, nossa alma E vai dando molde, vai agindo em nós E vai transformando a nossa vida À medida que nós precisamos É muito importante Para mim e para você Ter no nosso coração a certeza de que Deus pode nos moldar Ele pode nos transformar É Ele o divino oleiro Quando Jeremias volta da casa do divino oleiro Então Deus pergunta para ele O que é que você viu lá? Ele falou Vi o oleiro a trabalhar na construção do vaso E quando o vaso não estava como ele queria Ele colocava o vaso do seu jeito, a sua forma Mesmo se preciso for chegar ao ápice da sua obra Se preciso for, ele quebra o vaso Não é bonito isso? Meu Deus do céu Isso é tocante Eu falo aqui e já me arrepio todo De saber que Deus, se preciso for, precisa nos quebrar É verdade Precisa nos quebrar para a gente ser nova criatura A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 Aquele que está em Cristo é uma nova criatura Passou o cara velho e diz que tudo se faz novo Então Ele pode renovar o seu coração Nós devemos ser nas mãos de Deus como um barro Olha só que coisa maravilhosa O João de Barro, quando vai construir a sua casa A casa fica consistente Você não pode tocar daí Mas aqui é uma casinha de João de Barro Mas isso aqui é barro mesmo, de verdade E duro, viu? É firme Só que na construção, na hora que está fazendo É barro, é moldável Nós temos que ser barro nas mãos do oleiro Um vaso de barro que é capaz de ser recriado Restaurado Presta atenção no que eu vou explicar para você Se a gente é pedra E o oleiro põe a mão na gente Não é a mão dele que marca, que molda a gente É a gente que fere a mão dele Você já pôs a mão na pedra? Pega uma pedra e aperta para você ver Vai ficar o sinal dela na sua mão Ela vai marcar, vai machucar a sua mão No barro não Quando você aperta Ele forma o sinal da tua mão É maravilhoso isso Queria fazer uma pergunta para você hoje E você? É pedra? É duro? É rígido? Ou você é barro nas mãos de Deus? Hoje nós queremos pedir essa graça Que você seja um barro nas mãos do oleiro Um vaso de barro nas mãos do oleiro Para que o Senhor possa te construir E você sabe Deus não quer você um vaso qualquer Ele quer você um vaso de honra Para estar nos seus palácios Na sua casa Na sua presença Na presença do rei Ele quer colocar coisas maravilhosas Paulo usa essa expressão No capítulo 4 da Carta aos Coríntios Ele fala assim Guardamos esse tesouro que é Cristo Em vasos de barro Para que transpareça claramente Todo mundo fique sabendo Que a glória de Deus não nossa Gente, nós somos vasos de barro mesmo Às vezes, olha só A pintura desgasta Dá uma trincada Às vezes a gente machuca Às vezes fere Às vezes até acaba acontecendo Um problema sério A gente cai E a hora que cai Aí trinca Aí quebra Fica os cacos Mesmo assim Deus não quer que você desista de você E não desiste da sua família Tem pessoas Que estão assim Dessa maneira Dessa forma Caiu o vaso Quebrou Está em cacos Mas não desiste de você não Deus ama você, viu? Ele tem um carinho no seu coração Por você Ele é o divino olheiro Permita que ele possa te transformar Olha Se o pássaro Gente, nós estamos falando de um pássaro Se o pássaro Ele tem capacidade O dom de construir uma casa dessa Com seu bico Sua patinha Com sua habilidade Você imagina O que Deus não é capaz de fazer com você? Só você ser barro O passarinho não conseguiria construir uma casa dessa Se não fosse com barro Como é que ele ia pegando pedra E construindo a casa com pedra? Então é muito importante você saber Que Deus precisa que o seu coração seja de barro Rodrigo, o que é que é ter um coração de barro? É um coração maleável Um coração aceitável Um coração que se abre para Deus Porque como é que a gente vai viver a nossa vida assim Dessa forma, dessa maneira Fechados Fechados a graça A bênção do Senhor Hoje Aqui no programa Família em Casa Deus quer nos proporcionar a graça de sermos renovados Você pode ser um vaso novo Deus pode mudar tua família Tua história Teu coração Por que endurecer teu coração? Não se esqueça Da exortação que o salmista faz Quando fala Não endureceis os vossos corações Como vossos pais fizeram nos desertos No deserto de Merima É preciso que o nosso coração esteja maleável Para Deus trabalhar nele Quatro são as operações do Espírito Quebrantar Quando eu falo quatro são Não são só essas Mas eu estou falando em relação a transformar a nossa vida O Espírito Santo primeiro quebranta Quebranta É, pega, quebra Deixa ele até moído Se for preciso E aí sim Vai moldar Segunda operação Terceira Renovar E aí sim encher Como é que a gente quer ser vaso cheio? Como é que a gente quer que Jesus enche o vaso? Se o vaso está trincado, está quebrado O vaso precisa ser primeiro quebrantado Depois moldado A forma de Deus O jeito de Deus Da maneira de Deus Quando o vaso está nas mãos de Deus Deus vai colocando sua mão E vai formando Vai fazendo nova Todas as coisas Eu sei que não é fácil não Porque o oleiro Quando ele está moldando o vaso Ele põe força Você já viu um oleiro moldar um vaso? Então ele vai torneando com a mão Mas o vaso é maravilhoso Ele se deixa desenhar Então deixa Deus tocar você nesta hora Deixa Deus mudar tua história Teu coração Deixa Deus tirar essa mágoa Esse ressentimento Esse ódio Essa tristeza que existe dentro de você Deixa o Senhor construir teu coração Como João de Barro Constrói sua casinha Para sua família Deixa Deus construir seu coração Deixa Deus fazer novas todas as coisas em você Seja um vaso nas mãos do oleiro Deixa Jesus fazer de você um vaso novo Todos nós que estamos aqui E a mim também Eu quero pedir essa graça para mim também Eu também preciso Eu também preciso ser um vaso novo Esses dias eu estava comentando com uma pessoa Quantos anos que eu estou na igreja Mas não é por causa do tempo que você está na igreja Que você não precisa ser renovado mais não Você precisa passar por essa renovação E o Senhor quer renovar você Para que você seja um vaso Ou com flores Ou com plantas Ou com perfumes Aromas Um vaso de honra Na sala do rei Mas é preciso que a gente seja renovado É preciso que o nosso coração se abra Então deixa o divino oleiro É disso que nós estamos tratando nesse programa Deixa que o divino oleiro Toque o seu coração E sale a sua vida Permita que o divino oleiro Toque o seu coração E encha teu coração de vida De virtude Ele pode fazer isso Agora o que você não deve nunca Jamais É achar que Deus vai te encher de vez Da hora No momento Naquela hora Primeiro há um processo Quebranta Molda Renova E aí enche Para que você seja um vaso De fato cheio Da glória de Deus Eu sei que nós somos frágeis Mas o que há em nós É verdadeiro É nobre É graça de Deus Seja o que for que você está passando Em família hoje Talvez seu coração esteja Quebrantado Esteja triste Esteja quebradinho Talvez você esteja E aí moído Não sobrou nada Talvez tua vida está em caco Mas Deus pode restaurá-la Você acredita nisso? Ele é o divino oleiro Você tem coragem de fazer uma coisa? De fazer uma proposta De você falar para Jesus hoje assim Senhor Meu vaso está trincado O meu vaso está torto O vaso não está de acordo com o que você quer não Você tem coragem de entregar seu coração Nas mãos de Deus Para ele quebrantar Moldar Renovar E encher Você tem coragem? Quer fazer isso hoje? Quer fazer junto comigo? Quer fazer com a nossa família? Vamos rezar junto? Tenho certeza que Deus pode restaurar essa casa aí Que é o seu coração Viu? Então tenho certeza que hoje É um dia muito importante na nossa vida Você vai me encontrar e testemunhar coisas maravilhosas Olha, naquele dia, Rodrigo Eu rezei e pedi a Deus de todo o coração Mas tem que ser de coração Renova a minha vida Transforma o meu coração Faz-me de novo Se for preciso Quebranta-me E faz uma nova criatura Eu tenho certeza que o Senhor tem poder Porque Ele é o divino oleiro Para transformar a sua história Vamos viver essa experiência de amor? Então o programa Família em Casa Vai fazer uma paradinha Mas é um breakzinho Bem, mas bem rápido A gente volta já Para se colocar Nas mãos do divino oleiro Aqui no Família em Casa Muito bem, estamos de volta com o programa Família em Casa Aqui na TV Evangelizar Falando com o divino oleiro O divino oleiro que é Jesus Ele vem para transformar nosso coração Num vaso novo Todos nós precisamos Ter um coração renovado Um coração curado Transformado pelo amor de Deus Eu tenho percebido que no decorrer Dos anos da minha caminhada Quanto Jesus me moldou Quanto Jesus me transformou E quanto Jesus me encheu da tua graça Nesses anos todos Você deve ser assim também Não é diferente Porque Ele é o divino oleiro Mas Quantas vezes Jesus precisou Quebrantar o nosso coração O sofrimento nos quebranta A dor nos quebranta As vezes um filho que a gente tem Nos quebranta, sabia? É, somos quebrantados Esses dias eu conversava com uma pessoa Que falava Rodrigo, eu era um homem tão orgulhoso Tão arrogante Tão soberbo Mas depois que eu passei Que eu enfrentei com o meu filho O tempo da recuperação dele Ele foi Um filho adicto em droga Então Ele levou o filho para a casa de recuperação Ele falou Uns nove meses que meu filho ficou em recuperação Eu também fiquei me recuperando com ele Também fui moldado Fui quebrantado As vezes você passa por situações Que vai quebrantando você Um desemprego Uma doença Uma dor O ano passado eu passei por isso O ano 2018 Para mim foi um ano muito desafiador Porque eu passei por uma lesão na língua Um tumor Uma ferida Cancerígena E para mim foi muito difícil Porque imagina Eu canto Eu falo De Deus Eu anuncio E quando o médico falou Você está com uma lesão tumoral na boca Na língua Você vai ter que operar Tirar um pedacinho da língua Para mim foi muito difícil E eu fiquei muito triste Quando chegou essa notícia para mim Eu fui fazer um show em Telema com Borba E no Paraná E aí No final do show Veio uma mulherzinha Tirar foto comigo Uma senhorinha E falou assim para mim Meu filho Tinha que ser logo na língua Não podia ser um dedão do pé Eu falei para ela Pois é A voz que não se cala Podia ser em qualquer outro lugar Mas logo na língua Que é meu instrumento de trabalho De louvor De agradecer a Deus De cantar E eu fiquei ali Pensando naquilo que ela disse Mas eu tinha que enfrentar Posso falar uma coisa para você? Eu tive que ficar sem falar Depois da cirurgia Eu tive que ficar quieto Eu tive que Depender muito das pessoas Foi um momento de quebrantamento Sabia? É Deus vai quebrando a gente Às vezes Eu sempre gosto de contar A história do pastor Eu quando fui em Israel Eu fiquei muito feliz De conhecer A história dos pastores Sabe o que um pastor É capaz de fazer Com aquela ovelha Que sempre se desgarra Sempre dá trabalho Ela foge muito Porque a ovelha Ela tem vários problemas Ela não enxerga muito Ela é cega Praticamente Porque ela só enxerga Três metros à frente de si Ela não enxerga muito Ela tem um sistema digestivo Muito complicado E muito frágil Ela pode comer qualquer coisa Que ela morre de congestão E aí ainda Tudo que ela se perde Muito fácil Ela não tem velocidade Que é muito pesada Aquelas lãs Aquelas coisas todas Ela acaba se perdendo Então ela tem que ter O pastor que cuida dela E quando a ovelha É muito desgarrada Sabe o que o pastor faz? Ele vai lá e quebra a pata dela Quebra a perna dela É verdade? Pode ser loucura, né? Parece loucura? Não é Ele quebra a perninha dela Igual quebra o vaso Quebra ali E começa a restauração Mas o que ele faz com a ovelha? Abandona ela ali? Claro que não Leva ela no pescoço E no tempo que ela está no pescoço Ela não pode andar Ele alimenta ela Ele cuida dela Ele vai curando ela E no decorrer do tempo Ela se acostuma Com o cheiro dele E com a presença Do calor do pastor Nunca mais ela se desgarra Às vezes a gente precisa ser Uma ovelha Tem que ter a perna quebrada Às vezes a gente precisa De um quebrantamento Sabia? Passar por algo Que faz a gente repensar Se a vida não precisa ser diferente Às vezes a gente é muito soberbo Autitivo Presunçoso Às vezes a gente é muito ignorante Na forma de viver Muito fechado Às vezes a gente é até mesmo Gente intolerante Racista A gente vive preconceitos A gente precisa muitas vezes Passar por situações Que nos quebrantam Mas eu não estou falando isso aqui Para julgar você Pelo contrário Para dizer que você É um vaso de Deus Eu sempre digo isso Para as famílias Nossa família tem parecido mais Com uma olaria Ou tem parecido mais Com um depósito de lixo Ou então um outro exemplo Mais com um tribunal Ou com um hospital Tribunal é o lugar onde as pessoas Se julgam, justificam e penalizam Ou sua família tem se parecido Com um hospital Onde a gente se acolhe E vai curar das feridas Um do outro Sua casa está se parecendo mais Com um lugar do oleiro A olaria Onde as pessoas se moldam Põem a mão uma na outra Se tocam Elas se constroem Elas se ajudam Elas se reparam Ou sua casa está parecendo Com um depósito de lixo Que as pessoas vão se jogando fora Elas abrem mão uma das outras Elas vão lá Não quero mais Sua casa tem que ser uma olaria O cristão tem que ter Uma olaria na sua casa A olaria é o lugar Onde o divino oleiro mora A olaria É o lugar onde com certeza Jesus vai restaurando O nosso lar Nosso pedido hoje De todo o coração É que Jesus possa restaurar O teu lar Que ele possa fazer Do teu casamento Um vaso novo Do teu coração Um vaso novo Dos teus pensamentos Um vaso novo Você que está passando por um problema De uma separação Não deu certo Teve que separar Sua vida então acabou Por causa disso Não vale mais a pena viver Não, não pode ser assim Deixa Deus restaurar você Deixa Deus restaurar seu coração Você que viveu um relacionamento amoroso E aí por viver um relacionamento amoroso A noiva foi embora A namorada largou O namorado Vice-versa E aí você não consegue mais viver sua vida Só chora Está transtornado Deixa Jesus renovar seu coração Deixa ele transformar a sua vida Deixa ele fazer de você um vaso novo E você meu querido Que há tanto tempo na sua vida Há muitos anos Você perdeu o gosto espiritual O desejo pelas coisas do céu Você já não tem aquele desejo interior Sabe? Para as coisas do céu As coisas de Deus Você servia a Deus Você era da igreja Você cantava Você fazia as coisas Parece que aquele gosto espiritual perdeu Deixa Jesus te renovar Vamos rezar? Vem comigo? Vamos juntos viver essa experiência Pelo amor de Deus Eu quero rezar com você E por você Para que Jesus nos transforme neste dia Para que eu e você Sejamos um vaso Nas mãos do olheiro Se coloca assim Não importa que forma você é de vaso Pode ser qualquer forma Tem tanto vaso aqui ao meu redor E eu gosto muito de vaso Mas eu gosto de ser um vaso Nas mãos do olheiro E você é também Eu quero convidar você A rezar comigo Vamos juntos? Eu quero ser Jesus amado Como um vaso nas mãos do oleiro Peça pra ele Rompe minha vida Rompe minha vida Faz-me de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Canta mais uma vez Eu quero ser Jesus amado Jesus amado Como um barro nas mãos do oleiro Toma minha vida E faz-me de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Senhor Jesus Que neste dia O Senhor possa renovar nosso coração Vem nos tocar Vem nos tocar, divino oleiro Põe tua mão em nós Põe tua mão em nós E como barro Nós nos colocamos Não como pedra Como argila A sermos moldados Por sua mão Argila pode ser moldada Pedra Ela é daquele jeito Mas eu acredito que argila O barro pode ser moldado Então toma nosso coração Em tuas mãos Nós nos entregamos Entregamos agora as famílias Que estão nos assistindo Entregamos agora as casas Os lares Os filhos e os pais O coração dos jovens E te pedimos Deus Molda a nossa vida Se preciso for Quebranta-nos Divino oleiro Que também é divino pastor Se preciso for Quebra as nossas pernas Pra ti Pra te honrar Pra que a gente possa Ser de fato o seu Coloca a gente no teu ombro Leva a gente Nos alimenta Nos cuida Nos cura Nos ajuda Divino oleiro Enxuga as lágrimas Daqueles que agora choram Porque o vaso de fato quebrou O vaso de fato Tá arrebentado Junta os cacos Nos ajuda A restaurar a nossa história E faz de nós De todos nós Um vaso novo A canção É uma forma da gente rezar Quem canta reza duas vezes Então não tenha vergonha não Solta a voz aí Canta comigo Eu quero ser Jesus amado Como um vaso nas mãos Do oleiro Quebra a minha vida Faz-me de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Eu quero ser Jesus amado Como um vaso nas mãos Do oleiro Como um vaso nas mãos do oleiro Família A gente só precisa ficar junto Tá bom? Deus abençoe vocês Um beijo no coração de todo mundo O programa Família em Casa vai ficando por aqui E mais com a esperança De encontrarmos de novo Aqui na TV Evangelizar Um abraço Obrigado pela sua companhia Que Deus te faça sempre Um vaso novo Faça da sua casa Uma família nova Porque ele é o divino oleiro Eu quero ser Jesus amado Como um vaso nas mãos do oleiro Rompe minha vida Faz-me de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo